Hoje eu vou falar pra vocês, rapaziada, do ar-condicionado, né, cara? Aqui também tem muita gente aí que me pergunta. Olha o ar dele, ó. Se liga. Já abriu, já? Já abriu. Uma outra ventoinha aqui dentro, tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Tem essa daqui, que é a do carro, e tem aqui atrás. Aqui é a do ar-condicionado. E o que que tá acontecendo nela? É isso aí, né, cara? O motorzinho tá filé. Vocês podem ver também, ó. Ó, BHCE. Vou tirar ele pra dar uma limpada e vou ver se dou uma tintinha preta aqui por dentro. E vou ver também como é que vai ficar, assim, essa parada aqui, tá vendo? Essa colotinha aqui. O arzinho dele gela pra caramba, mas tem esses detalhes pra consertar. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, galera, eu vou falar pra vocês, rapaziada, do ar-condicionado, né, cara? E que também tem muita gente aí que me pergunta. Que é o que, rapaziada? Muita gente me pergunta se o ar-condicionado do Corsa, que é esse aqui, ó. Com a senha da gente. Se o ar-condicionado dele é bom, né, cara? Vou ligar aqui um pouquinho, ó. Aqui é o ar. Ó, você puxa aqui. Ó, ó o ar dele, ó. Se liga. Mas aqui, ó, tá puxado. Eu puxei pra cá. Aqui tá com ventinho. Aí, claro que eu tenho que esperar um pouquinho, deixar o ar dele quente sair. Pra ele poder começar a vir o ar gelado, ó. Tá gelando um pouquinho já, ó. Tá vendo? Tá dando uma geladinha já. Então, muita gente me pergunta, né, rapaziada, se o ar dele é bom e tal. E hoje eu vou passar uma coisa que aconteceu com o meu aqui, né, cara? Que tá ruim, entendeu? Que deu... Tipo assim, tá gelando, tá? Mas eu preciso fazer isso. Preciso consertar essa parada que tá ruim nele. Pra poder o ar funcionar e se desenvolver mais e gelar mais ainda. Então é isso. Eu vou botar o carro ali um pouquinho pra frente ali. Vou abrir o capu pra mostrar pra vocês como é que tá. E qual é a parada que tá ruim nele. Que o ar poderia tá melhor ainda do que tá hoje em dia. Porque se tivesse bom ali, o negócio ia ficar da hora. Eu já até vi já tudo. E, cara, vai ter que trocar. Vai ter que comprar outro, botar outro novo. Não sei se vai precisar trocar a peça toda. Só levando no cara mesmo que ele vai saber, mano. Então, eu tentei. Comprou até uma pecinha pra colocar ali. Colocou, mas não funcionou. Acho que é outra coisa que vai ter que vir ali, né, cara? Mas é isso. Eu vou botar o carro ali pra frente. E aí, eu mostro pra vocês, né, cara? Vou chegar só mais um pouquinho pra frente. Porque aqui não dá, mano. E aqui também tá um calando caraca, né, mano? Então, eu vou chegar só um pouquinho pra frente. Ó, estratégia do pezinho. Quem aprendeu, aprendeu, filho. Quem não aprendeu, assiste o vídeo. É, eu vou parar bem aqui, mano. Já abriu, já? Já abriu. Aí. Aí. Vou botar aqui, ó. E vou mostrar pra vocês, rapaziada. Bom, rapaziada, tá aqui o problema dele, ó. Tá vendo? Aqui tem, né, a ventoinha do carro. É aqui dentro, rapaziada. Aqui dentro tem tipo uma outra ventoinha aqui dentro, tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Tem essa daqui, que é a do carro, e tem aqui atrás. Daqui da frente, né, da parte aqui, ó. Não sei se dá não pra vocês verem, ó. Bem aqui no cantinho. Essa daqui é a do ar-condicionado, ó. Tá vendo que ela tá até mexendo, ó. Eu bato aqui, ela mexe, ó. Essa aqui é a do ar-condicionado. E o que que tá acontecendo nela? Ela não tá rodando, entendeu? Quando eu ligo o ar-condicionado dela, chega um momento que ela tem que rodar. Ela não tá rodando, entendeu? Então, eu ligo lá, o ar-condicionado fica ligado um tempo, e ela não roda. Tá vendo? Essa daqui, ó, ela tá parada. Então, já até tentou, cara. Trocar um interruptorzinho que tinha por aqui por dentro. Colocou um novo, e não funcionou. Então, o problema, é, provavelmente, deve ser em outro lugar. Mas, eu creio que não vai precisar trocar isso tudo, não. Essa ventoinha todinha, não. Eu acho que vai ter que trocar só uma coisinha só mesmo, que já vai funcionar. Então, ó, tem que levar lá no cara pra ver, né, cara. Então, esse é o único probleminha. Não sei se tá dando pra vocês verem, ó. Porque, pra ver, cara, eu vou ter que tirar isso aqui, ó. Essa parte de cá, entendeu? Mas, essa parte aqui. Então, esse aqui é o único problema que não tá deixando o ar-condicionado desse carro gelar bem, tá ligado? O único probleminha dele mesmo é só essa parte, entendeu? E aí, mano, consertando aquilo dali, pode ter certeza que vai ficar filé, mano. O ar-condicionado vai ficar daquele jeito. Mostrar pra vocês direitinho, ó. É bem aqui, mano, ali dentro, ó. Aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa ventoinha aqui dentro aqui. Tem aqui, tem aqui da frente. Então, é ali. Já trocamos tudo. O interruptorzinho que tinha, mas, infelizmente, não funcionou. Mas, isso aí, né, cara. O motorzinho tá filé. Vocês podem ver também, ó. Ó, VHCE. Tá daquele modelo só. Tá sujo o negócio. Tem que dar uma lavadinha. E já é. Depois eu vou tirar essa parada aqui também, rapaziada. Aqui eu vou tirar ele pra dar uma limpada. E vou ver se dou uma tintinha preta aqui por dentro. E vou ver também como é que vai ficar sem essa parada aqui, tá vendo? Essa colotinha aqui. Eu acho da hora, né, cara? Acho que vocês também acham da hora, né? Tem nas quatro rodas. Se liga, tem nas quatro rodas. Aqui. Tem lá também, ó. Até daquele modelão. Então, é isso aí. Vou fechar aqui o capu e vou meter marcha. Mas é isso, cara. Agora eu vou meter marcha. O ar condicionado do carro é bom? É bom, cara. É bom pra caramba. Mano, gela muito. Depois que eu consertar aqui o daí, pode ter certeza que vai ficar filé, mano. Vai ficar filé. Não tá gelando tanto, tanto, tanto do jeito que é certinho dele. Por conta disso mesmo, cara. Tem que consertar aquela parada ali. Senão, o carrinho não vai gelar do jeito que ele gela, né, mano? E é muito bom, né, cara? Ainda mais agora, mano. Tá mó calorzão. É bom, né, mano? Tá com o ar condicionado dele todo na moral, pá. Fica atento, rapaziada, que os caras têm que dirigir pra tu e pros outros. Mas é isso, rapaziada. Arzinho dele gela pra caramba, mas tem esses detalhes pra consertar. E outra, rapaziada, o ar dele não tava gelando tanto. Aí o que que fez? Colocou o gás. Isso mesmo, o gás. É um gászinho que tu vai lá no cara, que mexe com esse negócio de ar condicionado, que ele coloca. É tipo um gászinho ali. Ah, quanto que tu pagou? R$150,00. Então, tu vai pagar, meu irmão, R$150,00 pra botar isso. A policia civil, daquele jeitão, meus amiguinhos. Então, mano, R$150,00 vai depender muito. Então, pagou R$150,00 só pra botar o gás, né? E também aí o cara inventou de ter que alinhar, não sei o quê, mas aí acabou que não alinhou, não. Entendeu? Só colocou o gás mesmo e já era. Mas aí depois eu descobri essa parada, entendeu? Que a parada não tá ligando, entendeu? Ali e tal. É tipo uma ventoinha ali que não liga do ar condicionado e tem que ligar, né, mano? Porque se ficar ligado tão direto sem ter ventoinha nenhuma é fogo. Mas é isso, né, rapaziada? Pra você aí, né, mano, que quer ter um carro também, quer ter um Corsinha, quer ter um... Qualquer tipo de carro assim que tenha ar condicionado, mano, tenha na tua cabeça aí, tenha em mente, filho, que tu vai ter que gastar. Então, mano, tu vai ter que gastar aí, mano, de qualquer jeito, entendeu? Mesmo que o carro aí não seja um carro que gaste muito. Ah, não gasta tanta gasolina, não gasta mais... Mano, mas tem coisinha, mano. Vai juntando coisinha por coisinha. Quando tu ver, meu parceiro, já tem coisa pra caramba pra tu pagar, pra tu fazer, mano. Então é fogo. Mas, né, cara, em questão de tudo, vale a pena, né, cara? Aí mesmo que qualquer tipo de problema seja normal, né? E é isso aí. Isso aí, né, rapaziada? Vamos só de rolezão. Era essa visão aí que eu queria passar pra vocês, mas Corsinha, Corsinha, né, mano? Tá naquele jeito que nós gosta. Olha isso aí, só marcha. Eita, pegou como... Mano, tem alguma coisa ali atrás. Pô, tem um monte de panela ali atrás, mano. Minha mãe que deve ter colocado, tá batendo no ouvido. Tem que ter cuidado pra não quebrar, rachar ali o ouvido, mano. Panela, não sei o que, eu tô passando um quebra-mola igual animal. Passar assim, um talentinho, ó. Eita, pega. Bateu também de novo. Não tá lento, mas bateu. A bunda desse carro é grande, mano. Então tem que passar daquele jeitex. Acelerar. Vamos acelerar, vamos acelerar. Marcha. Ó, meu. Agora é desse barulhinho dele, vai. Vai. Aquele modelete. Eita, pega. Reduzir. Terceira marcha. Falando agora dos comentários aí, rapaziada, que eu tava vendo. De um vídeo que eu fiz ensinando, mano, como você dirigir, né, cara. Passar, reduzir a massa, essas coisas. Meu irmão, ajudou bastante gente, mano. Você é louco. Várias pessoas aí falando que ajudou. Esse vídeo já faz o maior tempo que eu fiz. Mas, mano, várias pessoas falando aí que ajudou, mano. Você é louco. Fico feliz pra caramba que eu tô ajudando, tá ligado? Que tô ajudando algumas pessoas passando o que eu sei. Sei que eu não sou o rei, né? Mas o que eu sei, cara, eu passo. O que me ajuda, eu passo. E é isso aí, mano. Aqui não tem mentira. Eu não fico inventando nada. Eu faço simplesmente o que eu faço. E já era, né, cara. O meu modo de dirigir. E aí eu vou passando os conhecimentos pra vocês. Tudo de experiência, de prática mesmo. É isso, né, cara. Só no Taletex. Mas é isso aí, né, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, cara. Só quis passar algumas coisas pra vocês. Aí, né, cara. Daquele jeitão, né. Que a gente sempre gosta e que a gente faz. Espero que vocês tenham gostado aí de verdade mesmo. Você gostou. Não se esqueça de se inscrever aí nesse canal, né, cara. Se inscreve aí pra ajudar a gente, cara. Daquele jeito. Pra gente poder ficar mais incentivado aí pra trazer mais vídeo pra vocês. É isso aí. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri